Olá pessoal, aqui é o Diego de Anil, e dessa vez nós vamos falar sobre displace em materiais no V-Ray for Reno. No vídeo anterior eu falei sobre bump, como o efeito visual do bump funciona nos materiais, qual é a vantagem de utilizar, e eu mostrei alguns exemplos de como comparar e como deixar o seu material mais detalhado utilizando o bump. Dessa vez agora a gente vai utilizar o displace, que usa uma técnica bastante parecida com o bump, a diferença é que o visual é muito mais intenso e também exige um tempo maior de render. Aqui eu tenho o material com bump, que eu já testei, apliquei uma layer de reflexo com glossness, uma textura no color e uma textura no bump, nesse meu slot. Dessa vez eu vou desligar o bump e vou aplicar uma textura aqui diretamente no canal displacement. É a mesma aba de maps que eu utilizo, e eu simplesmente preciso utilizar uma textura preto e branco, onde o branco é o ponto alto e o preto é o ponto baixo. Então aqui nesse caso eu vou aplicar dois materiais simples nessa cena para renderizar de forma mais rápida, apliquei um default material, e aqui nessa caixa eu vou aplicar o material com o displace para a gente conseguir fazer um teste. Vou colocar o valor do displace em 2, ponto 2 aliás, para evitar demorar muito o tempo de render. Lembrando que o displace consome bastante memória do processamento, então é importante tomar cuidado e começar a testar com valores mais baixos, se você vai aumentando conforme a necessidade. Vou fazer um teste de render e retorno com a imagem finalizada. Então aqui com esse render finalizado, eu consigo observar a diferença do displace para o bump, exatamente aqui na borda do objeto, onde eu consigo observar que realmente a silhueta do objeto muda, e que essa malha é deformada a partir da imagem preto e branco que eu forneci. Então fica muito mais detalhado, é muito mais intenso o nível de detalhe, só que você tem esse custo do tempo de render que aumenta bastante. Então, nesse caso aqui, como é uma caixa, é um box, vai acontecer também do objeto se separar nos cantos, onde tem vincos muito fortes, 90 graus, ou ângulos parecidos. Então as malhas vão se abrir na ponta, porque a malha é realmente distorcida, e ela não é preparada exatamente nos cantos para receber esse tipo de detalhe. Então eu vou aqui fazer um teste, vou aumentar o valor desse displace para 0.5, e vou renderizar somente uma área aqui desse meu objeto, exatamente aqui na silhueta, para eu identificar a diferença. Tenho meu render finalizado novamente, eu consigo observar aqui como o detalhe aumenta bastante, eu consigo ver que as peças se deslocam aqui no meu objeto, e eu começo a ter uma sombra projetada dentro deles, devido a esse mesmo displace, a silhueta aumenta bem mais, e o próprio deslocamento do objeto, então eu consigo ver aqui que ele já passa os limites do próprio volume do objeto. Então se você tivesse, por exemplo, aqui um objeto sobre esse, com esse displace alto, ele começaria a cortar por cima desse novo objeto, porque realmente a malha se desloca como se fosse um offset nos seus limites. Você pode até configurar para ela ficar negativa, mas daí é uma outra configuração do displace. O que eu poderia fazer nesse caso é configurar aqui pelo material, eu tenho aqui as opções do displacement, eu tenho aqui keep continuity, use globals, e view dependent. Então são algumas configurantes que eu posso alterar, e modificar nesse meu objeto. Por exemplo, desmarcando essa opção de keep continuity, ele vai fazer com que o displace não identifique mais a continuidade do objeto, e vai abrir exatamente naqueles cantos que eu mencionei. Então num render aqui que eu posso fazer, eu consigo observar que sim essa opção, naquele vinco o objeto abre, e ele separa as suas faces. Então com esse keep continuity ligado, ele vai tentar manter o objeto junto um do outro, mantendo os limites de acordo com como eles eram mesmo. Sem essa opção ligada, o render é mais rápido, porém você tem esse problema. Se não precisar de utilizar esse tipo de configuração, por exemplo, for um plano, e você quer simular um gramado, por exemplo, você pode desligar essa opção, que você vai economizar um pouco do tempo de render. Se precisar, você pode ligar. Uma outra opção que eu tenho aqui é o shift. Ele vai conseguir controlar exatamente esse offset que o displacement dá na malha. Então, por exemplo, para eu compensar aquele desnível, eu posso descer esse shift para menos 1, por exemplo, e ele vai trazer de volta o objeto menos 1, como se fosse um offset. Então eu vou renderizar nessa área novamente. Eu fiz um teste aqui com menos 1, não deu muito certo, então eu coloquei menos 0.2, que fica próximo aqui do valor do displacement. E o render aqui, sim, o keepcontinuit, ele fica mais próximo da linha de contato entre os objetos. Então ele não vai passar muito fora do limite. Eu consigo ver que eu trouxe bastante aquele para o volume original, e eu ainda consigo resolver um pouco do problema das bordas. Se eu quisesse resolver completamente, eu simplesmente ligaria esse keepcontinuit e ele vai fechar a minha malha exatamente nesse limite. Aqui eu tenho o exemplo dessa opção ligada, o continuity, e o shift também, ponto 0,2, negativos. Então fica um objeto mais fechadinho, mais interessante. Eu posso simplesmente mudar a textura, que eu vou conseguir mudar o visual também desse objeto. Então aqui, por exemplo, como eu tenho esse piso de uma calçada de concreto, eu poderia utilizar, por exemplo, aqui, um gramado. Então eu posso utilizar aqui um grass. Apliquei a textura diferente. Vou desligar aqui o keepcontinuit, e o shift eu vou manter em ponto 0,2 negativos, ponto 2, aliás, negativos. E vou fazer o teste, como vai ficar esse render alterando essa textura. Tendo o render aqui finalizado, eu consigo ver a diferença que eu consigo ter alterando somente a textura do meu objeto. Eu tenho aquela questão da borda que eu já falei. Fica mais evidente com esse tipo de textura, mas eu consigo ver a silhueta do objeto bem clara, como acontece essa modificação no meu objeto. E consigo ver até mesmo aqui pela sombra, o resultado da modificação dessa malha do objeto, utilizando o displace. Então nesse caso, eu poderia alterar a cor, ou simplesmente aplicar uma textura de uma grama, eu teria um resultado muito mais interessante para o meu material. Eu ainda poderia adicionar algumas layers como Reflection com Glossiness, mas isso tornaria a ser um pouco mais lenta para ser renderizada. Então é sempre importante levar em conta quais são as vantagens do que você precisa para ter uma imagem mais interessante. Por enquanto é isso. Lembre-se de se inscrever e dar um like no canal. Mais vídeos do V-Ray vão sair nas próximas semanas. Se inscreve para você receber notificação desses novos uploads. Um abraço e até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1. e até a próxima.